Nesta que é já uma sessão longa de vários diretos que temos tido durante estes anos. É um espaço onde nós pretendemos falarmos, esclarecermos algumas questões que eventualmente possam ter, mas acima de tudo, ouvir-vos, saber aquilo que têm a dizer sobre a freguesia, ideias, questões, esclarecimentos, para que no fundo possamos desta maneira que nos obriga a estar confinados, podermos estar próximos uns dos outros e podermos falar sobre aquilo que se passa na nossa comunidade. Já fazíamos isto antes da pandemia, um projeto de proximidade, um projeto de diálogo, e que esperamos que se mantenha durante muito tempo, porque tem sido de facto muito importante para podermos também recolher do vosso lado algumas questões, de forma a resolvermos no imediato essas mesmas perguntas e esses mesmos alertas que nos vão sendo dados. Pois bem, como habitualmente fazemos, teremos um período de respostas a questões da sessão anterior, e depois entraremos aqui num período de perguntas e respostas, e no final algumas notas, ou pelo meio algumas notas e apontamentos relevantes que vão sucedendo na nossa freguesia. E por isso vamos então aqui pegar nas questões que ficaram pendentes, antes de mais espero que se encontrem bem de saúde, peço desculpa, devia ter começado por aqui, que se encontrem bem de saúde, assim como os vossos familiares, que se encontrem confinados, que tenham estado até agora a cumprir aquilo que deve ser o nosso dever, o dever de confinamento, apenas sair para o estritamente necessário, e no fundo desta maneira também contribuirmos com a nossa cota parte para este combate da pandemia que tem sofrido avanços, recursos, enfim, agora estamos numa época menos boa para todos nós, e portanto precisamos de ajudar, de nos ajudar uns aos outros. Por isso, mantenham-se atentos, alerta, fiquem em casa, apenas saiam para aquilo que é o indispensável, aquilo que é o urgente, e tentem a partir de casa fazer tudo aquilo que pretendem. Bom, dizia eu então que iríamos aqui iniciar as nossas respostas a questões que ficaram pendentes na última sessão, e começaríamos aqui pela Carla Varandas, que nos deixa uma questão relativamente a um jardim, um caminho que se faz por muitas pessoas atrás do centro de saúde, que está com lixo e deteriorado há anos. Não se vê limpeza nem melhoramentos naquela zona. O caminho de cabras, faço a expressão para as garagens, é uma vergonha, carros abandonados não fazem nada ali. Isto é uma parte da questão, depois salta para a Riva de Santos, portanto diz para quando a Rua de Santos passar a ter um só sentido, como passou a ser a Avenida da Liberdade. piorou mil vezes, parece o IC19, com o trânsito a toda a hora, porque a Avenida da Liberdade passou a ter só um sentido, e piorou na Ribeiro Sanches. O estacionamento nem se fala, estão causas boas que não principais aqui na zona, há imensos carros abandonados há anos e roubaram o estacionamento essencial. Muito bem, então temos aqui vários temas, Carla, antes de mais, muito obrigado pelas suas questões, temos aqui diferentes questões que convém repartirmos. A primeira, relativamente ao espaço, a Mestre Traseiro, o Centro de Saúde, Carla diz-lhe que no mandato anterior nós requalificámos o RING para lhe dar uma outra roupagem, portanto, numa perspectiva, aliás, foi num âmbito, uma proposta do orçamento participativo, de valorizar aquela zona que foi feito o parque, perdão, um campo de, vários campos de basquetbol, com várias tabelas, e portanto, dessa maneira tentar atrair outro tipo de movimento para o espaço. Efetivamente, houve também do nosso lado a intenção, e chegámos a lançar esse concurso, de requalificar as Traseiras do Centro de Saúde, que ficou deserto, e entendemos que, se calhar, enfim, o projeto teria que servir aqui, teria que ter aqui algumas melhorias, e juntamente com o município de Sintra transmitimos a ideia de que era necessário olhar para o espaço e tentar integrá-lo de uma outra maneira. E assim é o ponto de situação hoje, ou seja, o município de Sintra está a desenvolver um projeto para esse espaço, está a construir uma solução que facilite, do ponto de vista da mobilidade, do ponto de vista do espaço envolvente, que dê ali alguma dignidade, uma travessia muito utilizada pelas pessoas que vivem no Alto Montebrão, e portanto estamos, juntamente com o município, a desenvolver esse projeto. Quanto a Ribas Sanches, tornar-se num só sentido, é algo que está a ser avaliado, ainda não está completa essa avaliação, na medida que é preciso perceber, de uma forma mais abrangente, qual é que seria o impacto dessa medida, naquilo que é as dinâmicas da própria rua, da própria rua Ribas Sanches, e portanto teremos que aguardar. Quanto ao estacionamento nessa zona, ele tem vindo a ser melhorado, foi recentemente criada uma bolsa de estacionamento, com o Parque Urbano também mais lugares foram criados, e outras zonas sofrerão também aumento do estacionamento, agora é uma zona que está muito carregada, do ponto de vista urbanístico, e torna-se difícil otimizar e criar mais lugares de estacionamento, face às necessidades existentes, bem como, obviamente, e aqui estamos de acordo, com a necessidade de retirada de veículos abandonados, que temos solicitado à Polícia Municipal, que proceda em conformidade. A Júlia Ramos, que nos deixa aqui uma mensagem, Júlia, muito obrigado, que reside na rua António Silva há 13 anos, e gostava de ver um jardim à porta de sua casa, uma vez que nos outros lados estão bem arranjados, e aqui não existe. Bom, nós efetivamente não temos nenhum jardim, nenhuma área jardinada na rua António Silva, temos ali um descampado, que de quando em quando é desmatado, no entanto, Júlia, e fica aqui a nota para podermos também perceber, até porque fala ali uma zona de fronteira, com a Freigse e ao lado, para vermos o que é que podemos fazer. O Nelson Rodrigues, que nos deixa a sugestão de colocação de lombas na Ribeir Sãs, face à velocidade, ao excesso de velocidade existente, agora que a rua tem dois sentidos. Obrigado, Nelson, por esta dica. Vamos, com certeza, avaliar junto da divisão de trânsito, qual é que é a melhor solução, eventualmente articulada com a questão que a Carla Varandas há pouco referiu no seu comentário, que tem a ver com a criação de sentido único. Veremos então qual as soluções poderá ser a melhor para aquela artéria. O Vítor Carvalho, Rodrigues Carvalho, que nos deixa a nota de que existem diversos canteiros na Avenida Professor Egas Muniz e na Ribeira Leitão, em Maçamá, onde poderiam ser plantadas plantas e arbustos que embelezam os mesmos e a sua envolvente, dado que alguns destes apenas têm relva porque as palmeiras que existiam foram cortadas. E, efetivamente, na vitória das palmeiras sendo cortadas, ganhamos ali outras áreas. E, portanto, fica aqui também esta nota para podermos observar que tipo de... Até porque já existem nessa zona vários canteiros com plantas e arbustos que dão outra cor e dão outro colorido à artéria, que, enfim, é muito densa do ponto de vista da sua ocupação. Obrigado, Vítor, também pela sua sugestão. O Alexandre Gaudêncio, que nos deixa também uma pergunta sobre quando é que as piscinas abrem ao público, uma vez que as piscinas particulares, na Amadora, estão a funcionar. Bom, Alexandre, nós não temos nenhuma informação por parte do município de quando é que isso poderá acontecer e, portanto, teremos que questionar. Não tenho nenhuma informação sobre isso, mas agradeço desde já a sua mensagem, que também nos permite avaliar isso e que, com certeza, numa próxima oportunidade, podermos esclarecer. A Carla Ferreira, que refere, que voltamos, portanto, à Rua Ribas Sãs, dizendo que os caixotes estão no sítio certo, portanto, após a obra, a contenturização foi colocada no sítio certo, ela estava na estrada e que o parque que estão a construir está a correr bem, penso que está a ser frequentado para muitas pessoas, o que é bom. Contudo, diz a Carla, faz falta caixotes do lixo e, sobretudo, para os cães, depois não podemos esquecer que as pessoas passem por lá. Efetivamente, Carla, o projeto está... Perdão, só aqui... O projeto está... A obra está quase concluída e, obviamente, há agora espaço para podermos observar, já identifiquei ali duas ou três questões importantes, por exemplo, a colocação de mais dispensadores de sacos para objetos caninos, que nós temos desenvolvido na freguesia, recentemente colocámos 20 dispensadores em diferentes locais da freguesia e agora poderemos, certamente, colocar neste novo parque, neste novo parque urbano, que, aliás, a Carla aproveita, a Carla Ferreira aproveita a sua questão para dar a conhecer de que esse parque será batizado como Parque Arquiteto Arquiteto Gonçalo Riberteles e, portanto, será uma... Foi aprovado em reunião de câmara essa atribuição de toponímia ao arquiteto com o Riberteles, numa homenagem a um grande arquiteto, um arquiteto com visão do ponto de vista paisagístico, da integração entre a urbano e o verde, entre o parque, o lazer e a vivência das pessoas e, portanto, aquele espaço é, seguramente, um bom exemplo desse equilíbrio que, durante toda a sua vida, o arquiteto Riberteles procurou promover e implementar nos seus trabalhos. E, portanto, será essa a designação. A Helena Marques Neves que nos volta a questionar e volta a mencionar, aliás, dando conta das queimadas que existem nas hortas junto à Rua Cristina da Silva. Conhecemos-las bem, Helena, muito obrigado por essa referência. Já tivemos a oportunidade de as colocar e de as referenciar junto da Polícia Municipal, aqui ia faltar a palavra, portanto, da Polícia Municipal. E, portanto, retomaremos essa iniciativa e retomaremos esse apontar junto de uma informação por parte do município relativamente à abertura deste tipo de equipamento das nossas piscinas e, portanto, teremos a oportunidade de, mais para a frente, questionar a Câmara e, eventualmente, voltarmos a este tema numa próxima sessão. Por fim, o Nelson Rodrigues que nos faz nota de uma notícia que saiu há uns dias de uma mulher que terá sido esfaqueada em plena rua da nossa freguesia e, portanto, Nelson, obviamente que nós não gostamos que essas situações aconteçam e esperamos sempre que as nossas forças de segurança possam intervir de forma célebre para apanhar quem comete este tipo de crime e prevenir o crime de uma forma geral, não obstante de ter a opinião de que a freguesia na sua generalidade é uma freguesia segura com os problemas normais de uma urbe, com as dificuldades que existem agora acentuadas pela pandemia em que as questões sociais se agravam e, portanto, tudo isso deve merecer por parte das nossas forças de segurança toda a atenção e todo o cuidado e, portanto, Nelson, também obrigado por fazer referência a esta questão porque também permite-nos aqui também esclarecer esclarecer, enfim, relembrar que é importante também nós podermos fazer neste momento ter o cuidado necessário para que nada nos aconteça não conheço, enfim, a situação em particular que noticia aqui certamente terá sido um caso isolado estou certo que sim porque não houve mais nenhuma situação idêntica mas, repito, na generalidade entendo que a freguesia é segura não obstante de termos de facto algumas situações pontuais e algumas situações mais estruturais que são seguidas e acompanhadas pelas nossas forças de segurança pela PSP que aproveito também para deixar aqui uma salvação porque neste momento de pandemia são chamados a intervir e a fiscalizar o cumprimento daquilo que devem ser os deveres dos cidadãos muito bem muito obrigado então pelas questões que foram colocadas e iria então aqui retomar retomar não iria aqui pegar então nos nossos comentários e nas nossas perguntas e começaria aqui pela Helena Marques Neves que nos acompanha Helena muito obrigado por estar aqui connosco nos deseja as boas tardes para si também e cuidem-se diz a Helena e muito bem nunca é demais relembrar que devemos ter todos os cuidados no âmbito do distanciamento no âmbito daquilo que devem ser a utilização da máscara o estarmos confinados nesta altura que assim nos é solicitado podermos cumprir com a nossa parte para de facto baixarmos drasticamente os números hoje foi mais um dia negro na nossa história e portanto todos nós temos que contribuir para que isto pare de vez o Paulo Barão que também nos saúda desejando as boas tardes muito obrigado o Jonathan Gabadinho que nos relata sobre caixotes de lixo danificados na rua António Feijão obrigado Jonathan verei vou ver o que é que sucedeu se já fez essas reclamações eventualmente já teremos resposta por parte dos mais para que a situação seja resolvida quanto à questão da contenturização semia enterrada é sempre um processo um processo mais mais complicada enfim necessita obviamente de uma avaliação por parte dos mais mas seguramente que é algo que poderemos colocar aos mais para ser avaliado obrigado Jonathan e verei com atenção esta questão dos três dos caixotes de lixo na António Feijão o Ricardo Belo que nos deixa aqui uma questão diz então que o presidente o presidente o próprio disse em assembleia freguesia que podíamos estar descansados que o investimento do Domingão não iria colocar em causa verbas para outras atividades de junta a falta de verbas para a Universidade de Férea não mostra que tal não é verdade não sei Ricardo onde é que tirou essa eleação o que fará para voltarmos a acreditar na sua palavra depois de ter mentido a todos os fregueses perante a falta de verbas para a Universidade de Sénior foi um investimento no Domingão uma boa gestão dos verbos de verbas deixo-me-lhe esclarecer a Ricardo Belo duas coisas primeiro eu não menti segundo quem está a deturpar as questões é o senhor e o seu partido e portanto vamos lá esclarecer as coisas como elas são a Universidade de Sénior não tem problemas de financiamento a Universidade de Sénior ao longo do nosso mandato desde primeiro mandato e agora sempre teve prejuízo aliás não é suposto ter lucro quanto muito iguala e a Universidade de Sénior sendo um projeto da Junta de Freire sempre teve por parte da Câmara Municipal de Sintra o apoio necessário para o seu desenvolvimento tal como outras medidas e outras ações que a Junta de Freire desenvolve no âmbito da intervenção social portanto não diga que menti porque não é verdade não há nada que fique sem ser feito por falta de verbas aliás se tiver oportunidade de ver o post que publiquei hoje mesmo já que eu não tenho possibilidade de ver os seus porque o senhor que é tão célebre a criticar os outros por falta de censura que me bloqueia para que não possa ver nem aquilo que posta nem aquilo que faz de post nem aquilo que comenta nas outros posts mas poderá ver o meu o meu está aberto para que possa consultar poderá ver aquilo que tem sido a gestão da Universidade Sénior tem sido uma gestão em que a receita é sempre menor que a despesa e o que nós fizemos foi pedir um apoio ao município de Sintra como fazemos para outras atividades como aliás já tivemos oportunidade de receber apoio para a Universidade Sénior e esta questão nunca se colocou e portanto o senhor Ricardo Belo e já agora ao seu partido e ao vereador do seu partido não se preocupem com o Domingão porque eu acho que aquilo que verdadeiramente vos incomoda é o facto de nós termos conseguido trazer um programa de televisão que teve mais de 1,8 milhões de audiência e portanto isso é o que verdadeiramente vos preocupa e portanto não estejam preocupados com isso não estejam preocupados com o Domingão não estejam preocupados com a Universidade Sénior pedimos apoio à Câmara como fazemos para outras atividades e a Câmara muito bem esteve ao lado das juntas de freguesia muito bem aprovou esta medida ao contrário do PSD que pelos vistos não quer apoiar as juntas de freguesia não quer apoiar os projetos sociais não quer saber dos seus cidadãos não quer saber dos seus séniors porque prefere que eles estejam em casa em isolamento sem conseguirmos poder trabalhar do ponto de vista da saúde mental e do ponto de vista do acompanhamento e aquilo que nós queremos é exatamente o contrário e o projeto da Universidade Sénior é isso mesmo é um projeto que visa combater o isolamento social que visa combater problemas do foro psíquico que visa dar neste momento de pandemia um alento e uma responsabilidade para todos e por isso é que implementámos um sistema que hoje permite que mais de 100 alunos possam estar a ter aulas online neste precisamente há aulas e os alunos acredito que estão bastante satisfeitos por esta possibilidade isso foi com o apoio de 3 mil euros que a Câmara Municipal nos deu que nós conseguimos mitigar não foi não foi ter lucro foi mitigar este investimento que assim seja porque também a função social do município e daqueles que estão no município apoiar as juntas de freguesia tenho pena é que o seu partido e você próprio não esteja interessado em apoiar as juntas de freguesia antes pelo contrário estão mais interessados em atacar deviam estar mais preocupados em defender em incentivar e apoiar este tipo de medidas porque aquilo que o senhor devia fazer aqui hoje era vir escrever a dizer Sr. Presidente ainda bem que a nossa universidade sénior tem aulas online ainda bem que é possível acompanhar os nossos sénior ainda bem que é possível combater o isolamento social ainda bem que é possível nós termos um acompanhamento cara a cara com os nossos sénior e com os nossos professores e com os nossos funcionários que de uma forma extraordinária têm dado uma assistência a toda a toda a comunidade da Universidade Sénior e acima de tudo a toda a comunidade porque ainda hoje estamos a desenvolver atividades da nossa rotina diária e estamos a dar a ir às compras porque as pessoas estão confinadas e queremos que assim seja porque é esse o nosso propósito e portanto estamos conscientes daquilo que são os nossos desafios estamos conscientes daquilo que são as nossas dificuldades mas também estamos certos que este caminho de valorização do projeto da Universidade Sénior criando-o e dotando-a com mais e melhores condições para mantermos a nossa universidade em funcionamento e para mantermos os nossos Sénior ocupados e assim mesmo dentro das suas casas poderão-se sentir-se bem consigo próprios dando-lhe uma utilidade ao seu dia mas estou certo que reconhecerá isso e portanto tudo o resto é enfim política sem sentido o nosso temos aqui outra questão de Viega Ximão que nos deixa cumprimento desejando que toda a gente se encontre bem de saúde famílias e funcionários muito obrigado igualmente para si e para os seus perguntas com aparentes com o tecido empresarial gostava de saber qual o estado em que nos encontramos saber se no estado em que nos encontramos o Instituto Pondera algum apoio às empresas com sede na junta de freguesia com sede na união de freguesias mas na junta de freguesia peço perdão Viega Ximão e efetivamente estamos estamos a a desenvolver efetivamente uma um plano um modelo que visa exatamente apoiar o nosso comércio local tal como fizemos no primeiro confinamento em que a seguir realizámos não só o plano o programa de apoio à economia local onde demos e atribuímos vouchers a quem tinha estado em lay-off e tinha perdido rendimento com perspectiva de poder utilizar na rede do freguesia tal como fizemos em setembro quando lançámos a iniciativa compre na freguesia e que foi um sucesso que desenvolveu uma atividade económica na ordem dos 72 mil euros e portanto nós estamos neste momento também a preparar o regresso ao desconfinamento digamos assim ao pelo menos ao regresso laboral a par daquilo que o município também tem feito e que o próprio governo também tem feito e portanto estamos muito atentos a essa situação e queremos obviamente também estar ao lado dos nossos comerciantes e apresentar digamos assim medidas de apoio para que as pessoas possam consumir num comércio local possam efetivamente ajudar quem hoje está impossibilitado de trabalhar o Eduardo Silveira que nos deixa a pergunta para quando as obras permitidas na José Fernandes muito obrigado Eduardo efetivamente as obras tiveram aqui um percalço elas serão retomadas agora durante o mês de fevereiro mês de março e portanto o que irá acontecer na José Fernandes será a repavimentação da via e depois fará a ligação à Joaquim Luiz onde será feita uma intervenção um pouco mais robusta e portanto estaremos a falar de uma obra que sensivelmente terá um prazo estimado de dois três meses e que visa não só fazer a ligação da José Fernandes à Joaquim Luiz fazer em termos melhoria do tapete rodoviário e depois na Joaquim Luiz a melhoria da circulação pedonal com a criação de corredores antiderrapantes para que as pessoas possam circular nas ruas da nossa nessa artéria em particular uma das artérias principais de Montaurão poderem em segurança fazer esse trajeto que sendo íngreme tornará com certeza mais fácil a circulação dos nossos sénios e das pessoas em geral no fundo muito obrigado Eduardo pela sua questão a linda Ferreira que nos deixa as suas boas tardes muito obrigado também linda espero que se encontre bem assim como a sua família o Paulo Barão que nos coloca uma questão sobre a Pedro Escobar em frente ao número 7 um simples pilareto para não estacionar carros em cima de passeio que ia dar mais de dois anos que ainda não está colocado bom Paulo muito obrigado pela questão efetivamente se não foi colocado foi e faço meia culpa por isso porque não passou-nos por completo certamente mas aproveitando que fala na rua Pedro Escobar dar-lhe nota e também partilhar com todos de que será lançada uma empreitada para uma intervenção na rua Pedro Escobar e na Capitão Gomes Rocha seja aquilo que se está proposto em termos de projeto é requalificar desde o cruzamento da farmácia BN portanto ali o cruzamento com a avenida Liberdade até ao cruzamento da Infante do Henrique portanto à entrada do bairro Prima de Maio à zona das Hortas e na Pedro Escobar todo aquele talude que ali está no sentido ascendente do lado direito poder ser feito ali um parque de estacionamento uma bolsa de estacionamento e portanto com isto também melhorar as condições de estacionamento nesta zona que também é muito afetada principalmente por causa da escola mas também pelos moradores que assim também permitam aliviar no interior da Agostinho Neto no próprio bairro Prima de Maio portanto criarmos e dotarmos estas artérias com mais estacionamento com melhor circulação pilonal e será algo para ser concretizado ainda este ano estará para breve o seu lançamento de empreitada e portanto Paulo apesar de não ser a sua questão obviamente irei ver o que se passou mas fica aqui também para o seu conhecimento Aline de Chantre que nos pergunta eu até tenho uma solução relativamente ao estacionamento na rua Damião de Góes nos terrenos em volta a sugestão era aumentar os lugares para que houvessem dois carros a maior parte dos moradores têm dois carros e podiam estacionar um à frente do outro e haveria logo mais estacionamento Bom Lina é uma sugestão uma ideia não sei se será possível do ponto de vista daquilo que são as regras relativamente ao estacionamento e ao trânsito mas fica aqui a sua nota para podermos também ponderar junto da da Peço desculpa tenho aqui um problema com a bateria peço desculpa efetivamente esqueci de pôr a carregar só um bocadinho muito bem peço desculpa por isto este pequeno percalço não estava dentro do guião pronto então estávamos a falar da Damião de Góes e do estacionamento dizer-lhe então Lina Alexandre que iremos ver com o trânsito se há ali alguma solução enfim se a sua solução efetivamente pode ou não ser abordada Viega que nos volta estão aqui a colocar uma outra questão obrigado o segundo tema que traz tem a ver com a reorganização das freguesias colocou uma questão faz hoje precisamente um ano na reunião pública sobre o congresso da Anafre em que a sua resposta foi houve 48 mas não me recordo o sentido de voto nessa assim deixo aqui essa mesma questão bem como outras na esperança de uma memória revivada até porque certamente não será um homem de deixar no congresso da Anafre qual foi o seu sentido de voto sobre a separação das freguesias bom o meu sentido de voto sobre a separação das freguesias foi exatamente o mesmo que tenho sobre esta questão que é não não entendo ou não acho que a posição da reorganização administrativa agregando as freguesias seja tenha sido feita da melhor maneira e portanto é necessário um outro modelo é necessário um outro modelo de reorganização administrativa e portanto é essa a discussão que está hoje em cima da mesa e portanto aquilo que foi a decisão do congresso da Anafre e aquilo que foram as moções apresentadas na CONGREF na Anafre estão de algum modo espelhadas na discussão que se vai iniciar no dia 29 este tema irá à Assembleia da República a sessão plenária sobre que tipo de reorganização é que queremos e portanto haverá como sabe o documento um documento que conjuga diversos critérios que devem merecer toda a análise todo o cuidado e que não se limitam a um aspecto de si ou não há vantagens e desvantagens num processo de reorganização administrativa e portanto nós temos que olhar para aquilo que é proposta de lei nós temos que no seio da Anafre temos vindo a tomar posição relativamente a esse tema que é o critério matemático não pode ser o único critério de somar as populações como o critério para agregar freguesias é preciso considerar outro tipo de critérios critérios de escalabilidade critérios históricos critérios de vivência das comunidades e portanto tudo isso é importante sobre sobre esta questão e portanto no fundo com isto estou-lhe a responder à pergunta 1 à pergunta 2 à pergunta 3 se houve redução de custos não 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 houve redução de custos antes pelo contrário tivemos que no início fazer aqui todo um processo de reorganização dos serviços adaptar o serviço a uma nova realidade a um novo território otimizando deixando e otimizando também os próprios recursos tendo área social a trabalhar para uma união de freguesias tendo a intervenção do espaço público a trabalhar para uma união de freguesias criando as condições necessárias para que o atendimento possa existir nas duas localidades e portanto no fundo tivemos não tivemos redução de custos a única redução de custos foi deixar de haver dois presidentes a tempo inter para passar a ser um presidente a tempo inter deixar de haver duas assembleias de freguesia para passar a ser uma assembleia de freguesia porque tudo o resto não houve uma redução de custos se houver separação e se o senhor candidato qual será a sua escolha esse cenário não se coloca neste momento não conhecemos para já a lei não está aprovada e portanto a lei o que hoje diz primeiro há uma questão não sei se ser a candidato numa situação de união de freguesias atual portanto ainda estamos muito longe disso não é tempo ainda de pensar nisso temos muita coisa ainda para fazer e depois a lei ainda não conhecemos os contornos da lei quando é que ela se aplica quais são os critérios que permitem ou não a criação de freguesias e portanto é uma discussão que temos que fazer com racionalidade não com emoção e não numa perspectiva de escolha de um lado ou do outro temos que acima de tudo primeiro olhar para aquilo que são as regras do jogo e as regras do jogo estão definidas na proposta de lei neste caso na lei mas que ainda é uma proposta será ainda feito muito debate sobre isso aquilo que é proposta inicial pode não ser aquela que é proposta final e portanto acho que é importante haver critérios que não se centrem apenas e só na questão matemática da soma das populações tem que haver critérios de outra natureza de serviços de dinâmicas de vida dinâmicas das populações de oferta de história também e portanto tudo isso é importante para que conseguimos criar uma identidade e que as pessoas de facto se sintam bem naquela que é a sua freguesia e também perceber se essa é a sua vontade e portanto também temos que olhar para isso não é a minha vontade não é a sua vontade é a vontade das pessoas numa forma geral se de facto estão disponíveis para isso e portanto é um caminho que se está a iniciar é um caminho que importa agora acompanhar e ver o que é que vai sair voltando 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 ainda à Linda Chantre que nos refere sobre os caixotes de lixo danificados teremos todos que levantar a tampa com as mãos não é muito conveniente ainda sabemos que os semais têm feito um processo de desinfecção dos mesmos e portanto no entanto se estão danificados há a necessidade de sinalizar junto os mares para a sua substituição obrigado também por essa sua nota e um candeeiro que está fundido há anos presumo que na rua de Amião de Góes iremos não tenho conhecimento mas pode ser falta de conhecimento meu e estar reportado já a situação o que faz com que as pessoas coloquem muito lixo no chão a colocação de alguns caixotes de lixo pequenos e caixotes para dejetos caninos seria importante conjuntamente com o arranjo do candeeiro público dia que a rua é muito esquecida e infelizmente morca-se e tem muito pouca intervenção bom linda nós tivemos oportunidade de repavimentar toda essa zona de solicitar à câmara que repavimentasse toda essa zona estamos também temos vindo também a trabalhar com o município no sentido da zona da Avenida do Mirador poder também ser intervencionada agora há aí um aspecto importante e relevante é que é na sua rua na Damião de Góes que termina a freguesia e portanto o descampado já não é território da nossa freguesia e portanto fica-nos mais temos aqui mais limitações no sentido de desenvolver algumas iniciativas e melhorias para que todo esse enquadramento possa portanto a zona envolvente possa ser melhorada mas temos vindo naquela zona na zona onde reside na rua e na zona envolvente tentado melhorar aliás está agora aí com um parque mesmo ao seu lado um parque na Afonso Costa um parque de lazer que é muito muito simpático e muito e muito importante a Paula Sofia que nos pergunta para quem está em isolamento profilático fazem recolha dos resíduos domésticos há municípios que fazem essa recolha não Paula nós não fazemos essa recolha nós o que fazemos para quem está em isolamento profilático é substituirmos aquilo que é a aquisição de bens alimentares e portanto vamos às compras por essas pessoas para isso basta ligarem para o número de telefone que está no site da junta do programa nós vamos às compras por si mas efetivamente nós não fazemos a recolha de resíduos domésticos Tiago Cosme que nos fala sobre a parceta Cristóvão Falcão relativamente a pó da barba já algumas vezes foi pedido o corte dos plátanos que se encontram que chegam ali ao sétimo andar e sendo uma braceta que entre lixo e falta de iluminação quando as árvores têm folhagem não faz portanto provoca ali grande acumular de lixo verde para além de haver um plátano já inclinar e levantar o passeio alcatrão Tiago perdão efetivamente nós já reportámos essa situação diversas vezes para o município a resposta que obtemos é que estará enquadrado naquilo que serão as pódas de árvores no concelho e portanto teremos que ir insistindo é isso que temos vindo a fazer para que haja essa intervenção e portanto resumidamente respondendo à sua pergunta o que podemos fazer é manter esta cadência de requisição e solicitação para a poda de árvores na parceira da Cristão Falcão tal como nós também fazemos e portanto Tiago agradeço o seu comentário para podermos desenvolver estas iniciativas junto da divisão dos passos verdes com o propósito de virmos de serem podadas Ana Chasqueira que nos pergunta que nos pergunta não que nos deixa aqui a sua mensagem eu por acaso estou em isolamento profilático por ser contacto de risco já que o Covid veio fazer uma visita cá a casa acho estranho o rindo da preceta de continuar a silva para jogarem a básica é até de lamentar que as pessoas não percebam que isto é sério mas estou em casa há muito tempo e mesmo assim não fui poupada nunca aquela frase fez tanto sentido enquanto os mortos não forem os nossos mortos não vão ter cuidado nem levarão isto a sério cuidem-se efetivamente Ana é uma boa uma boa mensagem dizer que nós temos vindo a a colocar fitas em todos os passos de jogo bancos temos feito esse exercício e que muitas vezes não são respeitados as pessoas rompem rasgam e utilizam espaços e portanto nós manteremos sempre essa essa preocupação de vedar na medida do possível os espaços e os locais que de forma a evitar a concentração de pessoas o Bernardo Batinha que nos pergunta sobre se está quando está prevista a instalação dos caixões subterrâneos na Unida América Ferreira Lopes Bernardo muito obrigado pela questão já tivemos oportunidade de trocar mensagens relativamente a isto já foi solicitado aos mais que retomasse este tema que ficou agora de articular com os serviços da Câmara de Obras no sentido de haver a instalação desses caixotes mas ainda não temos uma data anunciada para essa intervenção pergunta-nos o Pedro Elias para quando teremos direito de ter caixotes de lixo em condições Pedro nós temos caixotes de lixo que nos é possível ter em função do contrato existente e da aquisição que foi feita para o tipo de recolha que é feita no Conselho e portanto em alguns sítios há necessidade de substituir e de manter noutros há necessidade de noutros não há tanta essa necessidade melhor dizendo porque as pessoas vão tendo enfim têm menos uso digamos assim Pedro se não se importar se nos fizer chegar em concreto com aquele caixote de lixo a que contente hoje se refere para podermos juntos mais solicitar algum tipo de intervenção seja de manutenção seja de substituição pergunta pergunta-nos o Bernardo novamente e por que não reforço da recolha dos caixotes ou colocação de mais caixotes onde se acumula mais lixo o Bernardo dizendo por vezes não se trata de reforço da recolha ou de mais caixotes onde se acumula mais lixo pois há aqui um exercício que é preciso fazer que é haverá capacidade para aumentar a recolha isto é a capacidade de recolha se calhar já tem vindo a ser aumentada aliás a Câmara tem adquirido mais veículos até tem feito a aquisição de serviços de rotas em empresas externas com vista de facto a esse reforço das recolhas a colocação de mais caixotes do lixo em determinados locais é um equilíbrio muito difícil por vezes para isso acontecer é preciso eliminar lugares de estacionamento e os lugares de estacionamento também são valiosos para essas zonas e portanto há um exercício de equilíbrio que é preciso criar e portanto não é um processo simples de colocação de mais ou menos contentores obrigado Pedro portanto referiu aqui já a seguir a rua Damião de Góias obrigado então Pedro por essa essa dica iremos então solicitar como referi há pouco a Linda Chantre que iremos juntos mais ver esta questão da contenturização para podermos de facto substituir pergunta-nos a Ricardo se não há problemas de financiamento na universidade porque existe a necessidade de reforço de verbo de parte da câmara não houve Ricardo reparo não houve nenhuma necessidade de reforço o que houve como tem acontecido nos anos anteriores aliás pode ver naquilo que nós que eu publiquei nós em 2014 tivemos um delta portanto entre a diferença entre a despesa e a receita um delta de menos de 18 mil euros em 2015 tivemos um delta uma diferença de menos 66 mil euros que decorre de investimento que foi feito através do âmbito do orçamento participativo no pavilhão que foi adquirido e depois no mobiliário que foi adquirido e portanto a universidade de Sénior naquilo que é a sua despesa e a sua receita teve um prejuízo digamos assim um delta negativo de menos 66 mil euros em 2016 teve um prejuízo de menos 16 mil euros em 2017 teve um prejuízo de menos 57 mil euros que resulta de investimento que foi feito porque arrendámos mais um espaço para a universidade de Sénior funcionar em Montebrão houve a necessidade de realizar obras e a necessidade de adquirir mobiliário de sala de aula em 2018 teve um delta negativo de 17 mil euros estou a falar em números redondos mas lá pode ver ao concreto ao cíntimo o diferencial em 2019 teve um delta negativo de 7 mil euros e em 2020 teve um delta negativo de 29 mil euros e portanto como vê há sempre prejuízo as despesas a receita não cobra as despesas nós aquilo que fazemos não há falta de não há necessidade de reforçar a necessidade de reforçar era se nós efetivamente não pudéssemos aplicar e não pudéssemos adquirir a solução nós adquirimos a solução para aulas online as aulas online já se iniciaram em setembro em setembro hoje é janeiro e a câmara está a fazer o apoio de 3 mil euros e portanto repare que em 29 mil euros negativos a câmara amortiza 3 mil euros e portanto já em setembro nós tínhamos feito esta aquisição e portanto não se trata de nenhum reforço trata-se daquilo que é o propósito que a câmara tem de apoiar as juntas de freguesia e que pelos vistos os senhores estão mais preocupados em que a câmara não apoie as juntas de freguesia não apoie os projetos apoie no sentido de dar um sinal um contributo não é de tornar isto a receita igual à despesa não e portanto não há nenhuma necessidade de reforço o que houve foi por parte do município uma atenção relativamente a um projeto diferenciador um projeto que permite que mais de 100 alunos repito mais de 100 alunos estejam em casa a ter aulas online um projeto que permite que as pessoas estejam contentes vou-lhe dar um exemplo há uma turma online temos uma disciplina que é o ABC de informática são pessoas que têm grandes dificuldades no manuseamento do computador e das questões das redes sociais pois bem essa aula funciona online está sempre cheia está sempre com os alunos motivados o professor a dar aula tem sido uma experiência extraordinária e eu estou muito preocupado com outras questões colaterais eu percebo é ano de eleições e é preciso marcar aqui alguma 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 presença alguma posição estou certo que não é por aqui que os senhores terão sucesso é apoiando as juntas de freguesia é o PSD estar ao lado das juntas de freguesia e quando elas precisam de ajuda da câmara é que não podemos ter dois discursos o discurso do senhor presidente da câmara devia apoiar mais as juntas de freguesia e depois quando o presidente da câmara e a variação neste caso a variação do vereador Eduardo Quintanova propõe apoiar as juntas de freguesia aqui del rei que não pode ser eu considero que se calhar isto é um amor obsessivo como aliás escrevo porque eu só vejo o vereador Marco Almeida preocupado com uma samba a montabrão e por aquilo que nós fazemos se calhar aquilo que fazemos incomoda incomoda muita gente ainda bem que assim é mas nós estamos cá para servir a comunidade e enquanto assim for nós desenvolveremos os projetos com o apoio da câmara sempre que entendermos que é necessário solicitarmos esse apoio e esse apoio não é reforço esse apoio é um sinal de que a câmara apoia as juntas de freguesia para que elas continuem a executar as suas políticas e que estão ao lado das populações através deste apoio como estão ao lado das IPSS como estão ao lado dos clubes de futebol como estão ao lado de outras e outras e outras instituições empresas empresários neste ano de pandemia que nos assolve e de facto é isto que estamos a falar é de criar condições para que os nossos alunos possam estar em segurança em suas casas e ao mesmo tempo a ter aulas da Universidade Sénior a serem acompanhados a estarem motivados e a esquecerem um bocadinho a questão que nos assola a todos e em si em particular como profissional de saúde deveria entender melhor que ninguém e deixar-se dessa política barata a Patrícia e para terminar já vai longo aqui o nosso tempo portanto pedir desculpa a quem depois não conseguir responder a Patrícia Paz Ribeiro que que nos deixa a mensagem espero que todos cuidem e o que tenho visto é que a culpa é do povo não respeita nada nem ninguém acham que o mal só acontece aos onços não sei se o tal ringue está aberto mas tanto os reformados sabem que não devem ser de casa a culpa não é de quem manda mas sim de quem se põe a jeito é um bocadinho fica para reflexão e por fim e por fim aqui o André Linho e termino aqui no André Linho e mais no Pedro e mais uma pergunta do Pedro Elias e depois peço desculpa não dar resposta a todos na próxima sessão retomarei mas já vamos longo no nosso tempo e ainda queria deixar-vos aqui algumas notas o André Linho quanto ao lixo eu digo o seguinte as pessoas se as pessoas colocarem o primário dentro dos contentores não se amitou cá fora no outro dia estavam contentores vazios com um monte de lixo cá fora obrigado André efetivamente acontece também muito isso basta estar a ver basta existir um saco fora para que as pessoas não tenham cuidado de verificar se a contentorização está ou não está cheia o Pedro Elias diz que recolhem o lixo e deixam o lixo espalhado fora do sítio Pedro Elias como já lhe disse nós vamos juntos mais verificar essa questão dos contentores danificados para que possam ser substituídos e portanto fica aqui a sua nota e deixaria então permitam-me e peço desculpa a quem colocou aqui as várias questões mas no próximo direto retomarei as mesmas já vamos quase numa hora de debate ainda bem que assim é mas depois torna-se longo e enfadou esta sessão queria terminar dando aqui algumas algumas notas está portanto a decorrer obras na rua a rua das Hortências junto ao Pingo 12 no bairro das Flores em Maçamá com vista à melhoria de estacionamento de seguida também ali a zona do bairro das Flores Parcetas Malpequés e por aí fora serão também intervencionadas há pouco o Eduardo Silveira colocou-nos a questão sobre a Jé Fernandes também irá no mês de Fevereiro Março ser alvo de intervenção também referi a questão importante da António António perdão da Capitão Gomes Rocha e que também será intervencionada e permitam-me que saúde todos todos aqueles que foram votar todos aqueles que estiveram a trabalhar todos aqueles que estiveram nas mesas de voto e que tornaram o domingo passado o dia das eleições um domingo de exemplo de quando nós respeitamos as regras de quando nós efetivamente queremos participar ativamente neste caso através do voto cumprindo as regras cumprindo e instituindo os circuitos que foram estabelecidos para que as pessoas pudessem votar em segurança nós conseguimos fazê-lo e portanto foi um dia muito intenso mas penso que tenha tudo corrido bem e pedi desculpa se alguma coisa não correu tão bem do ponto de vista organizativo e do ponto de vista da segurança nas escolas que pudesse que pudesse permitir que as pessoas cerca de 19 mil pessoas que votaram em Massama Montabrão pudessem votar em segurança e logo de seguida porque o trabalho das presenciais não termina após após a votação também a Câmara e os bombeiros tiveram um papel muito importante de desinfecção das escolas e da zona envolvente para nos tranquilizar e nos dar aqui esse sinal de segurança e de preocupação uns com os outros por último dar-vos também nota de que nós mantemos o nosso atendimento presencial por marcação e portanto se necessitarem de ir à junta podem o fazer mas têm que o fazer marcando previamente poderão em alternativa e esse deve ser neste momento a primeira opção usar os canais digitais para alguma questão pedido de atestado alguma pergunta uma situação de ocorrência enfim aquilo que entenderem por parte da junta usarem os canais digitais através do nosso site poderão fazer a marcação para o atendimento prévia mas também poderão pedir um atestado têm lá os documentos necessários para poderem fazer o preenchimento devolveremos e quando estiver pronto nós avisamos mantemos os espaços vedados os parques infantis os espaços desportivos e o espaço público vedados com fita fechados à chave onde é possível fechar à chave com o intuito de prevenir prevenir e prevenir uma vez mais os ajuntamentos e pedir a todos que respeitem essas regras e não e não utilizem os parques para ajuntamentos para festas como muitas vezes acontece no período noturno a Universidade Ancénia está a ter as suas aulas online temos mais de 100 alunos nestas atividades e portanto só suspendemos a atividade presencial isso é muito importante porque nos permite acompanhar todos os nossos sénios por fim um agradecimento também ao continente Bom Dia de Montebrão que recebeu um prémio de solidariedade pelo papel interventivo e solidário que tem tido na freguesia no âmbito de um projeto de uma fundação em que foi-lhes atribuído essa menção e portanto também quero partilhar convosco que nós de facto temos tido parceiros que nos ajudam na resposta social que nos acolhem todos os dias para recolhermos os bens alimentares que ficam sem serem vendidos e para evitar desperdício podermos de facto encaminhá-los para quem mais precisam e infelizmente cada vez mais são as pessoas que precisam da nossa ajuda do ponto de vista social e por falarmos da nossa ajuda se tiver mais de 65 anos se estiver a cumprir o isolamento profilático se necessitar de ir às compras por favor através do nosso programa nós vamos às compras por si pode efetivamente fazer-nos chegar esse pedido e nós teremos todo o gosto em vos ajudar e em prestar este auxílio tão importante numa altura em que nós devemos estar confinados nas nossas casas despeço-me então de todos pedir desculpa a todas aquelas mensagens que ainda não tive oportunidade de responder foi uma sessão bastante participada já vai a longa a sessão e na próxima sessão terei a oportunidade de responder e de retomar todas as questões que aqui foram colocadas e que não pude responder já sabem daqui a 15 dias cá nos encontraremos para falarmos da freguesia para falarmos daquilo que são os problemas as soluções as ideias que cada um tem sobre a sua rua sobre aquilo que está à sua volta e que muito agradecemos porque é um sinal de preocupação e é um sinal também de podermos participar ativamente numa forma diferente através destes canais digitais mas estou certo que é cada vez mais útil e cada vez mais participado aliás como se vê tenho ainda muitas perguntas para responder numa próxima sessão um bem-haja a todos saúde cuidem-se já sabem utilizem máscara distanciamento social higienização das mãos é muito importante mantermos todos estes cuidados para combatermos a pandemia o esforço individual que cada um reflete-se depois no resultado coletivo da nossa comunidade bem-haja uma vez mais tudo bom saúde Música Música